E Fortaleza, a melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. Rapaziada, está precisando de uma argamassa rejunte ou até mesmo um selante para sua obra ou reforma? Conheça a Fortaleza. Temos uma linha completa de produtos para fazer desde o alicerce até a instalação dos revestimentos. Fortaleza é a melhor escolha em qualidade e custo-benefício, aliados a mais de 50 anos de tradição. Você encontra os produtos Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga a Produtos Fortaleza nas redes sociais e acompanhe todas as nossas novidades. A verdade é que o professor Abel Ferreira já caiu nas graças da torcida do Palmeiras. E não é por menos. Em dois meses de trabalho, já levou a equipe para a final da Copa do Brasil e deixou a situação na Copa Libertadores muito bem encaminhada. Vitória por 3x0 diante do River Plate no jogo de ida lá na Argentina em Avellaneda. Fora das quatro linhas, ele se destaca pelas palavras. Se liga só nesse discurso de arrepiar do professor Abel Ferreira. Para chegar a estes momentos, nós temos que os desfrutar com sabedoria. Ok? Usar a nossa agressividade no processo certo, no nosso jogo, com calma, com cabeça fria e coração quente, caralho. Com a vossa qualidade, juntos, ok? Nós somos fortes como equipa, ok? Do início até ao fim, pensamento positivo em busca de um bom resultado aqui. Está entendido, galera? Está aí, portanto, Abel Ferreira, aquele discurso de arrepiar no vestiário antes da partida contra o River Plate. Eu conversei com uma pessoa aqui no clube que disse que nunca viu nada igual ao Abel Ferreira em quesito de personalidade, é muito humilde e também a metodologia de trabalho, o Márcio Químulo e o Fausto Favara.